Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com uma notícia muito boa. Em breve teremos uma nova heroína, Nuvem Glory. Irei falar sobre essa heroína nesse vídeo aqui, mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, clica no botãozinho de inscrever-se, ativa as notificações no sininho também, verifica se tá marcado aí com todas. Lembrando que aqui no canal, todos os dias temos duas lives, uma no período da tarde a partir das 14 horas, que geralmente é do Arena of Veilor ou do Pub Mobile. E durante a noite, a partir das 20 horas, live de Nuvem Glory aqui no 3x3 ou 5x5, sempre revezando entre os dois modos, cada dia um modo diferente, beleza? Então vamos lá, recentemente a Senk vem fazendo publicações em suas redes sociais, pedindo pro pessoal reler a história do Black do Fim. Eu achei aquilo meio estranho, afinal, por que eles estão fazendo isso? Tem que haver algum motivo por trás disso. Eles não iam fazer isso apenas pra manter as redes sociais ativas, compartilhando coisas antigas. Eu acho que isso aí eles não iriam fazer de forma nenhuma, então eu achei aquilo meio estranho. Então hoje, eles soltaram um tease, mostrando a provável nova heroína do Venglory. Vamos conferir esse tease agora juntos. Vamos lá, vamos dar play aqui nesse tease e dar uma conferida no que é que está por vim. É meu parceiro, é meu parceiro. Vamos voltar aqui um pouco no início. Como vocês podem ver, ela, a personagem que está na história do Black do Fim, será a nova heroína. A princesa Malene. Isso aí, a princesa Malene será a nova heroína do Venglory. A posição dela ainda não saberemos como será exatamente. Você pode conferir a história do Black do Fim lá no site do Venglorygame.com, beleza? Tem as histórias de todos os heróis também, se você tiver interesse aí em D, quando você tiver um tempinho livre aí, é um bom passatempo pra você ficar ligado nas histórias de cada um dos heróis. Quando Black e Fim levaram a Malene venenada pra bruxa em busca de uma pluma, de um arcanjo, de um serafim, uma pluma azul de um serafim pra poder aí curá-la, a bruxa falou a respeito de uma tal sombra. Então daria um palpite aqui que essa personagem, ela terá, alguma das suas habilidades irá ativar uma transformação. Como vocês podem ver aqui em uma dessas cenas, como vocês podem ver aqui nesse frame, ela muda totalmente. Ela ficou verde com os olhos brancos, totalmente brancos ali. E pelo que aparenta, ela tá dentro da água. Isso aí, ela tá dentro da água. Então, podemos aí, é, dar um palpite, um chute, que ela irá se transformar, ela terá uma transformação, onde ela terá poderes aquáticos, provavelmente, beleza? Provavelmente. Claro que esse é só um palpite meu, posso tá errado facilmente, antes disso acontecer, é grande. Ainda não sei ao certo quais serão suas habilidades e qual vai ser o enredo, qual vai ser a história dessa heroína no final das contas. Temos ali a história inicial, mas ainda ela não tá completa. Precisamos aí dessa afirmação pra saber o que realmente aconteceu com ela e quais são os poderes dela, quais serão as habilidades dessa heroína. Uma das primeiras imagens que tivemos da Malene foi essa daqui, na quinta história do Black e do Finn, beleza? Ela tá ali no chão, envenenada e arrodeada ali por rosas do Black, enquanto o Finn tá ali dormindo e pescando ao mesmo tempo. Ele tá ali pescando o seu café da manhã. Temos outra imagem também que vou mostrar pra vocês agora. Essa daqui é a outra imagem, como vocês podem ver aqui no fundo, pera, eu tô na frente. Como vocês podem ver aqui no fundo, a Malene está ali brigando com o Black. Isso aí, o Finn logo à frente aí, tomando todo o espaço da imagem. Então é isso, jovens, por hoje é só. Trouxe apenas essa notícia rápida aqui pra vocês, que em breve teremos uma nova heroína, Nuvem Glory. Qual posição você acredita que essa heroína vai jogar? Na solo lane, lá no top, na mid, na bot lane, na rota inferior ou na jungle? Ou talvez como suporte? Deixe a sua sugestão aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e não esquece, hoje tem live durante a tarde, provavelmente quando você está assistindo esse vídeo, a live já tá rolando e durante a noite também às 20 horas tem live aqui no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!